Esse vídeo é pra você que tem a sensação que às vezes respira cada hora por um lado do nariz, tá? Por que isso acontece? Bom, de uma maneira bem simplificada, tá? O nosso nariz, ele vai estar sempre ativado por um dos nossos sistemas nervosos autônomos, tá? Um do sistema nervoso autônomo é o que a gente chama de simpático e o outro é o parasimpático, tá? E eles se alternam. Cada lado do nariz, cada fossa nasal, uma hora tá com um tono simpático mais evidente e na outra o parasimpático, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o tono simpático é aquele da luta ou fuga, certo? Quando a gente tá com um tono simpático mais evidente naquela fossa nasal, esse lado do nariz tá mais aberto. E aí, o outro lado que tá com um tônus parasimpático mais evidente, ele tá num processo, entre aspas, aí de limpeza, tá? O processo de limpeza do nariz, ele envolve um discreto inchaço das estruturas, tá? E um aumento da secreção. Então, isso, na verdade, vai alternar de lado pra lado a cada quatro ou seis horas, tá? Numa situação normal, a gente não percebe essa alternância das fostas nasais. Quando que a gente vai perceber? A gente vai perceber, por exemplo, se o nariz tá com algum processo inflamatório, uma rinite, ou quando a gente tá num processo gripal, tá? Num resfriado. Ou quem tem algum desvio de septo ou alguma doença no nariz, do tipo de pólipo, por exemplo, essa pessoa pode ser que perceba mais isso, tá? A alternância entre as fostas nasais, ela não é necessariamente patológica, tá? Se a pessoa respira sempre por um lado só, essa pessoa precisa passar com um otorrino, tá? Por quê? Quando a gente tem uma obstrução nasal unilateral, a gente precisa descartar doenças mais sérias, do tipo um pólipo nessa fossa nasal, é raro no nariz, mas tumores podem acontecer também, dando uma obstrução nasal unilateral, tá? A causa mais frequente de obstrução nasal unilateral constante fixa é o desvio de septo, tá? Mas quando a pessoa percebe uma hora por um lado, outra hora por outro, pode ser só a percepção pelo ciclo nasal mesmo. A gente tem uma obstrução nasal unilateral, tá? A gente tem uma obstrução nasal até também, tá? A gente tem uma abstração nasal unilateral, tá?